O que é o X-Facto de cada um de nós, você vai ter que falar. Bom, o do Paulo Miklos, ele é um Lorde, musicalmente falando, uma pessoa maravilhosa também, eu nem sei, mas é muito X-Facto, ele tem vários, ele tem o alfabeto. O Rick é a musicalidade em pessoa, o homem que toca todos os instrumentos, o ouvido dele. Caramba, obrigado, obrigado. Por isso ele é o produtor, ele é, meu produtor inclusive. A Lini pra mim, ela é puro coração. Basicamente ela é amor. O Ferreira eu conheço desde os 18, 19 anos, bem garoto ele já tinha muito o X-Facto. Você é um dos poucos que eu já gravei, que qualquer coisa que você canta, você faz ficar bom, você faz ficar bom de ouvir e fala sempre a real, mas com muita doçura. Puxa vida, gente. O nosso time é demais. Vamos lá, que hoje o dia começou bem. E aí E aí